Olá, Aracatuba. Estou aqui com o Rodrigo Garcia, nosso ex-secretário do Desenvolvimento Social, secretário da Habitação e o nosso amigo regional. Essa é a grande importância que nós temos hoje nessa eleição junto com o João Dória. É um interiorano próximo da gente. Por isso, vamos, Aracatuba e região, eleger João Dória tendo o Rodrigo Garcia como vice. Será uma grande conquista. Olha, Diado, eu quero agradecer em meu nome, em nome do João Dória, a votação expressiva no primeiro turno e pedir mais uma vez o voto de confiança. Você nos conhece, sabe da nossa relação e do nosso compromisso com a região. Nós estaremos ao lado do Dória aqui em São Paulo, trabalhando pelo interior. Para isso, nós precisamos do seu apoio mais uma vez. No dia 28, é 45, é João Dória, que vai cuidar da saúde e da segurança pública. Vai ser um governador que vai olhar para o futuro, um governador que vai pensar no futuro de São Paulo. Precisamos do seu voto. 45 no dia 28. Acelera São Paulo!